No meu pedacinho de terra eu plantei o milharal Nós faz bolo de fubá, faz famonha, faz cural Nós aproveita o sabugo pra nós acender fogueira E tem outra utilidade lá atrás das bananeiras Da paia nós faz colchão pra nós poder descansar Do milho nós faz farinha e também faz o fubá Do sabugo nós faz brasa pra nossa roupa passar E tem outra utilidade lá no meio do cafezal O pai sempre me ensinou o jeitinho de usar Não pode pegar na ponta na hora que vai limpar Se tiver algum descuido o trem pode complicar Esfola a beiradinha o trem arde pra danar Minha gente lá na roça o sabugo é a solução A barriga dá um sinal e nós já corre pro espigão Contemprando a natureza nós chega a ficar vermelho Quando nós passa o sabugo arrepia até o joelho Pra quem nunca usou o sabugo Vou falar as qualidades Ele é de grande importância e tem muita utilidade O sabugo é mais sabugo nas noites de lua cheia Ele tem três serventia Limpa a costa e penteio impressed Impa a costa e penteio